Falei pessoal, muito bem-vindos à nossa Masterclass. Hoje nós teremos uma aula super completa construindo essa manipulação do zero até chegando ao seu resultado final, trazendo várias técnicas que eu mesmo utilizo no meu dia-a-dia. Então acompanhe, né, do começo ao fim, porque tem muita coisa que vai estar agregando bastante na sua carreira. Eu vou estar liberando também os assets pra você fazer download e estar acompanhando então toda essa aula aí junto comigo, reforçando tudo, eu acho muito importante pra que você nunca mais esqueça as técnicas e todas as dicas, né, que eu estiver passando. Portanto, acompanhe, baixe os assets, clicando no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você vai estar participando do nosso grupo do Telegram, onde eu solto novidades aí de todos os meus projetos, de lives, desafios e também esses links, né, importantes que eu estou sempre soltando aí pra vocês no YouTube. Galera, eu espero muito que vocês aproveitem bastante. Se você gosta desse conteúdo, sabe que teremos um vídeo muito bom, então já deixa aí o seu like. Pensa em um comentário muito bacana também pra deixar até o final do vídeo. É sempre muito legal, galera, estar observando a interação de vocês aqui pelos comentários, então eu fico aguardando, mas vamos nessa então agora para o nosso Photoshop. Nós estamos começando aqui então com a fotografia da pior maneira possível, né, da forma mais desesperadora possível, onde nós temos somente então um personagem e aqui um cenário. A fotografia original do personagem é exatamente essa, ela foi feita aí no estúdio, né, bem interessante, cara, uma fotografia muito boa, né, e também muito fácil pra gente estar fazendo recorte. Então, portanto, já vou estar até mesmo pulando essa etapa pra gente, não quero estar focando aqui no recorte porque a gente estaria perdendo muito tempo e cada um tem a sua técnica muito específica, né. Até mesmo aqui nessa manipulação eu utilizei o recorte mais simples possível fazendo aqui pelo Select Subject. Então, cada um faz da sua forma, mas a partir desse momento a gente pode estar focando então um pouco melhor exatamente nos efeitos, né, que seria a construção aí do nosso cenário e também a adição aí de uma história muito potente que vai combinar bastante então com a nossa fotografia principal. Então nós temos aqui a primeira parte, somente um background, né, a Layer 2, uma camada somente preenchida com cinza, né, então a gente vai estar trabalhando exatamente o volume criando então um cenário um pouco mais tridimensional, talvez. Pra isso eu vou criar uma outra Layer aqui embaixo e a gente pode vir pintando então com o nosso Brush, né, com a opacidade um pouco mais baixa, o Flow um pouco mais baixo também aqui. A gente pode vir pintando, criando um pouco mais de atmosfera, colocando uma cor um pouco mais iluminada talvez aqui embaixo, um pouco mais iluminada aqui em cima. Aqui em cima eu acho que nem tanto porque depois vai estar forçando, né, pra que o céu ele fique exatamente na parte mais iluminada nessa área aqui. Então eu queria mais colocar aqui na parte do chão mesmo pra gente ter um cenário um pouco mais tridimensional. Mais ou menos esse daqui posso pegar uma cor um pouco mais escura, achatar aqui o meu Brush. A gente faz basicamente, ó, um cenário aqui realmente como se fosse de estúdio, ó. Basicamente aqui. Nós temos então praticamente aqui um cenário de estúdio. Ficou muito forte até mesmo. Vou colocar agora 10% somente de opacidade porque eu coloquei uma cor também, opa, muito escura, né. Então eu gosto de ter sempre o controle portanto eu sempre coloco opacidades muito baixas, né. Estou sempre trabalhando com vários cliques. Eu acho que isso é bem mais interessante do que simplesmente dar um clique e já ter o meu efeito, né. Basicamente pronto que sempre, na verdade, vai estar super exagerado. Então eu já tenho aqui a primeira parte feita que seria trazer um pouco mais de tridimensionalismo aqui pro nosso cenário. Agora a gente consegue observar realmente como se fosse também aqui um estúdio. Ainda não tem a sombra, né. Não tem muita coisa aqui. Relaxa que a gente vai fazer. Até na verdade a sombra não porque o PL vai tá completamente aqui preenchido, né, por nuvens. Então a gente já pode partir agora exatamente para as nossas nuvens, galera, que vai ser a composição principal aqui de tudo, né. Depois a gente vai estar ajustando também o nosso personagem, colocando cores de um geral mesmo. Mas eu acho que o principal é a gente começar criando essas nuvens aí dando a impressão então que ele tava no cenário realmente aí cheio de fumaça. Pra isso eu vou fazer as nuvens de duas formas, tá. Separando ela aqui então em algumas, né, feita atrás do meu personagem e depois outras acima do meu personagem. Trazendo então todo esse tridimensionalismo, né. Não significa que atrás ele vai ser escuro e acima vai ser claro. Na verdade eu vou estar pincelando aí sombra e luz, né, nas duas versões. Mas de forma geral a parte de cima ele vai estar preenchendo o personagem. Então indicando que ele realmente estava dentro, né, daquelas fumaças. Portanto a gente não pode fazer somente no cenário. Tem que fazer também acima do personagem. Então é que pra gente fazer isso não é nada muito complicado. Só que a gente precisa de alguns recursos. Esse recurso seria na verdade somente um brush. Eu vou estar liberando também esse brush aí pra vocês como um certo brinde, tá. Então esse brush vai ser de nuvens e serão dois. O primeiro deles tá aqui dentro de personal brushes. O primeiro deles que é um vídeo que tem até mesmo aqui no YouTube onde você pode estar assistindo e aprendendo como fazer a construção do seu, né. Mas ele traz um resultado um pouco mais realista aqui realmente como se fosse uma nuvem porque eu utilizei uma fotografia mesmo pra estar construindo esse brush, né. E depois adicionando algumas configurações pra que ele seja variado, né. Pra que ele não traga somente um resultado. E esse segundo brush aqui, o Cloud One, né. Que seria o resultado um pouco mais suave. Basicamente seria isso daqui. Essa textura aqui desse brush, né. Ele traz um resultado um pouco mais suave quando o Cloud Realistic ele faz uma textura um pouco mais dura como se a nuvem realmente estivesse perto, né, do cenário. Então eu vou estar utilizando aqui os dois. Eu gostaria de fazer um preenchimento com o Cloud One pra que a gente tenha pelo menos aqui uma textura um pouco mais clara, um pouco mais escura. Jogando também um pouquinho de cores, né. E a primeira coisa eu vou estar selecionando então aqui, ó, essa área um pouco mais iluminada que a gente já criou. Posso estar colocando um pouco mais de cor nele, um pouco mais laranja. Eu acredito que vai ficar mais bonito ainda do que aquele amarelo. E a gente vai dar leves pinceladas agora aqui, ó. Então, ó, eu venho dando pequenos pinceladas aqui na parte do cenário e a gente já vem criando então um pouco mais de atmosfera, com toda certeza, mas também de profundidade, né. A gente já tá trabalhando então todo esse tridimensionalismo, mostrando o que que estava longe e o que que estava perto. Vou criar mais uma outra aqui atrás ainda do meu personagem. Colocar agora uma cor um pouco mais escura porque se tem nuvem, né, se tem alguma coisa que é feita por natureza, então ela vai ter luz e ela vai ter sombra. Se tem luz, então com certeza vai ter sombra também. Então, como a gente já pintou a luz primeiro, né, a gente vai fazer a parte da sombra, ó. Somente algumas outras pinceladas e assim vamos trabalhando então de pouco em pouco mesmo, né. A parte de baixo aqui do meu personagem eu já posso estar até mesmo agrupando ela, colocando BG de background. O meu personagem, a mesma coisa. Queria colocar aqui o grupo dele com um blend mode em normal, para que a gente não precise ficar clipando, né, as camadas. E a mesma coisa que para o meu BG também com blend mode em normal. E agora a gente já pode colocar aqui no grupo hero e continuar para as fumaças que vão estar então acima do meu hero. Então as fumaças que vão estar indicando que ele realmente estava dentro, né, de toda essa atmosfera. Para isso então, ó, eu criei uma nova layer. Pegamos novamente aqui o nosso brush primeiro ainda esfumaçado, né. E vamos criar a atmosfera então. Trabalhando sempre aqui com as cores, né, a gente vai tendo o controle de quais foram as cores, qual será também a minha potência do click através do opacity e do flow. E vamos trabalhando aqui de leve ainda primeiro, colocando só um pouco de luminância. Essa primeira aqui seria interessante a gente até mesmo passar um pouco mais dentro aqui do nosso personagem também, da águia. Indicando que realmente, ó, tinha bastante fumaça passando por cima dos dois, né. Vou criar uma outra e agora a gente vai trabalhar com o nosso primeiro cloud realistic agora. Ele traz o resultado um pouco mais duro, como eu disse, né. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado também para não pincelar com muita potência aqui por dentro do nosso personagem. Mas de forma geral, vou colocar uma cor um pouco mais iluminada e a gente pode vir dando pequenos pincelados. Eu quero passar por cima do meu personagem, mas que não perca tanto assim textura dele também, né. Que a gente não esconda tanta coisa assim dele. Então mais ou menos aqui assim, eu acho que já resolveu o nosso problema inicial. Eu vou criar uma outra layer e essa é até mesmo uma grande dica aqui para o nosso tutorial. Esteja sempre dividindo os seus efeitos, né. Para que você consiga retornar depois do tempo, consiga fazer algumas correções tanto nas cores como também no volume. Se quiser abaixar um pouco a opacidade somente dessa layer, né. E você não perca algum outro ajuste que você faça no futuro. Então, layer não pesa. Portanto, crie bastante, crie a vontade mesmo, né. Abuse bastante delas e você terá um controle bem mais interessante aí pelo seu arquivo. Colocamos uma cor então agora um pouco mais escura. E vamos fazer agora um pouco de shadows. Galera, essa prática aqui de criar sombras é tentativa e erro mesmo. A gente pode às vezes criar um formato que não achou tão interessante inicialmente. Depois, você tem a opção, né, de ou colocar uma cor um pouco mais clara por cima dele ou até mesmo então, como eu disse, já retornar, fazer o efeito de novo. Mas o importante é entender que isso daqui é tentativa e erro mesmo até a gente conseguir esse formato bem natural, né. Onde a natureza é exatamente esse caos aqui completo, né. E é muito complicado que a gente consiga criar todo esse caos. Nós, como humanos aqui, a gente sempre está buscando aí a organização, né, que as coisas estejam muito bonitinhas. Então, é bastante complicado que a gente esteja representando a natureza através dos cliques. Tem que ter uma observação sempre muito boa, né, do que está acontecendo lá fora da sua casa. Mas vamos continuar então. Gostaria de estar criando uma nova layer e a gente vai estar fazendo agora uma pincelada um pouco mais potente aqui no primeiro plano, né. realmente passando por cima do personagem, utilizando a mesma combinações aqui de cores. Então, venho fazendo aqui essa primeira um pouco mais cinza. Depois, eu posso selecionar uma cor mais iluminada e com a mesma layer. Aqui nesse caso, eu queria fazer com a mesma layer mesmo, né. Somente para fazer então essa primeira pincelada aqui e depois a gente pode vir criando então algumas outras. Fazendo sempre a mesma coisa, porque aqui nessa etapa é justamente estar preenchendo, né, esse meu primeiro plano. Portanto, eu não me importo muito assim com o formato dela de causar tanto assim em tridimensionalismo. Mais ou menos assim, eu acho que ficou legal, porém, nós podemos estar ajustando isso com muito mais facilidade, né, indicando realmente que o personagem estava dentro aí dessa fumaça, apagando então um pouquinho a layer aqui do nosso personagem. Então, com o Hero, eu vou criar uma máscara, pego meu brush, agora com o normal aqui do próprio Photoshop, né, e a gente pode vir deletando aqui somente o pé dele. Dessa maneira aqui, ó, de uma forma super simples, a gente consegue indicar que ele estava realmente tão dentro, né, da nossa fumaça. Beleza, todas essas fumaças aqui, agora a gente já pode também estar agrupando, colocando aqui Smoke. E feito essa etapa agora inicial, então, de preenchimento, de colocar também as texturas, um pouco mais de volume, a gente pode estar trabalhando de uma forma um pouco mais global. A primeira coisa que eu gostaria de estar indicando, então, qual vai ser a minha fonte principal de iluminação, que vai ser um pouco mais em cima e também um pouco mais aqui na direita da cena. Pra isso, eu crio uma nova layer e observe que até então a gente somente utilizou novas layers zeradas e já estamos construindo aqui uma manipulação bem realista, né, bem interessante, com uma história muito potente também. Vou pegar o meu brush, eu vou estar liberando também esse brush pra vocês, que é exatamente esse light brush aqui, onde a gente vai criar um formato, então, bem interessante de luzes, que pode ser até mesmo utilizado pra fazer farol de carro, né, ou então iluminação de algum poste, alguma coisa assim. Essa layer, ela vai ter a diferença que ela vai ter aqui o blend mode, então, em screen, onde nós vamos estar trabalhando com as luzes, e eu vou colocar uma cor um pouco mais branca, um pouco mais iluminada. Com o meu brush um pouco mais potente também no opacity e no flow, a gente pode vir dando agora, ó, alguns pequenos cliques, e dessa forma, estamos indicando, então, para o nosso telespectador, da onde vem realmente, né, a fonte de luz principal. Então, aqui nós temos uma fonte, e portanto, se temos uma fonte de luz, então, nós temos também que ter a sombra, né. Então, pra fazer a sombra, eu vou criar uma nova layer, pego meu brush, agora, suave, do Photoshop aqui mesmo, a gente coloca uma cor um pouco mais escura, e vamos trabalhando aqui com uma opacidade um pouco mais baixa, somente ao redor aqui dessa área da fotografia. Então, escureço bastante ela, um pouco mais desse lado também, e deixo ela bem escura mesmo, posso colocar um pouco mais preto aqui, aumentar um pouco o meu past, o meu flow, e quanto mais eu vou deixando essa área, principalmente, próxima aqui do final da fotografia mais escura, né, a gente vai ganhando também mais tridimensionalismo. Eu acho bem interessante aqui essa vinheta um pouco mais potente mesmo para esse estilo de arte, onde nós temos, então, um ponto focal de iluminação bem determinado, e o restante, então, é exatamente sombra, porque eu não quero que chame tanta atenção. Aqui na parte de baixo, eu acho que a gente pode criar ainda mais texturas, então, eu vou criar uma nova layer aqui, e eu vou colocar o brush também de Cloud Realistic, e uma cor um pouco mais iluminada, para a gente acabar dando detalhamento um pouco mais forte, então, para toda essa área. Vejo como que vai ficar mais interessante, porque a gente já escureceu, então, mesmo com a nossa vinheta aqui em volta, então, eu posso criar uma área um pouco mais iluminada, que ela não vai ficar tão iluminada assim, né, ela vai estar sempre se preservando através da nossa vinheta, que está acima. Então, eu posso continuar pincelando aqui, somente encontrar um formato ideal. Eu não quero pincelar com muita potência aqui, eu quero fazer pequenos cliques mesmo assim, somente contando alguns formatos. Eu acho que assim ficou legal, como eu disse, é bastante teste mesmo, você está praticando, deletando a layer, começando do zero, o nosso background ficou muito bonito, né, mas aqui em cima, no primeiro plano, não sei se eu estou acertando muito bem. Vou colocar de novo aqui, ó, somente isso. Agora sim, eu acho que eu gostei bem mais. Feito isso, então, eu vou retornar para o nosso personagem. Eu acredito que a gente pode fazer alguns ajustes nele. Primeira coisa seria colocar uma layer aqui de curves, onde eu vou estar elevando aqui as áreas de sombras, abaixando um pouquinho também as minhas áreas de luzes e criando um S aqui para a gente fazer um pouco mais de contraste. Então, eu faço basicamente o efeito mate, porém depois eu gero um certo contraste, onde eu consigo limpar um pouco mais a fotografia, mas ainda manter aí uma certa iluminância, né, dela. Então, eu não escureço completamente e não também ilumino completamente. Então, a cada ajuste, eu estou determinando, né, que o personagem meu está dentro de toda essa atmosfera. E por fim aqui, eu vou colocar mais um curves, onde eu vou estar somente iluminando. Eu acho que ele deveria ter um pouco mais de luz mesmo. Aqui no primeiro plano, a gente poderia ter uma nuvem um pouco ainda mais escura. Então, eu vou estar criando ela aqui também. Talvez assim, eu posso até mesmo, ó, estar continuando aqui na parte de cima também, fazendo então a minha vinheta através de nuvens. Eu acho que seria legal, ó. Aqui nós já estamos chegando então numa versão super final, né, já tá ficando bastante interessante. Agora, eu queria fazer ainda mais ajustes aí de iluminação e esse efeito é bem interessante, ó. Nós vamos criar uma nova layer, novidade, né, a gente fez toda a nossa arte partir de uma nova layer zerada. Vou colocar o meu brush com o hardness aqui em 100%, uma cor um pouco mais iluminada e também um pouquinho colorida, né. E vamos fazer pequenos traços, ó, indicando então aqui mesmo para a posição do nosso sol em relação ao cenário. Então, sempre fazendo traços isso aqui, ó, correspondendo com o ângulo, né, que realmente esses traços de sol estariam passando. Eu fiz uns que não ficaram assim tão realistas, né, tão interessantes, mas de todo jeito não importa que ele seja perfeito, mas que você tenha aí mais ou menos então o acompanhamento do ângulo e da perspectiva aí da sua fotografia. Feito esses raios, nós vamos entrar agora em Filter, em Blur e Motion Blur. Vamos estar determinando o ângulo que eu gostaria e também aqui a potência, né, pelo nosso Distance. Um pouco mais potente mesmo aqui assim. Posso colocar também um Filter, um Blur, um Gaussian Blur, um pouco mais desfocado, né. Eu acho que fica bem bonita essa iluminação e você pode estar até mesmo fazendo alguns traços um pouco mais grossos, fazendo alguns traços diferentes, né, porque aqui a gente está criando efeito extremamente importante, né, da passagem de luz pela fumaça. A gente sempre está observando, né, quando tem uma fumacinha assim, umas poeiras no ar, a gente consegue observar exatamente esses faces de luz com muito mais facilidade. Portanto, gaste um tempo maior aí que você consiga fazer esse efeito ainda mais interessante. Vou fazer ele aqui bem rápido mesmo, de uma forma um pouco mais grossa. Então, ó, mais ou menos assim, a gente volta para Filter, Blur, Motion Blur. Já estamos aqui com o nosso ângulo pronto, né. Aumenta até um pouquinho mais, porque tem alguns traços que não ficaram tão legais. Depois a gente aplica o Gaussian Blur, caso você queira, né, ou se você quiser até mesmo um pouco mais de detalhamento, porque é legal essa, esse traço aqui, né, um pouco mais duro. E por fim, como ficou muito potente aqui esse meu efeito, eu vou criar uma máscara negativa, segurando o Alt no teclado. A gente pega o nosso brush, coloca ele agora com o Hardness aqui em 0%, e vamos então na cor branca, que está revelando o efeito somente nas áreas que a gente deseja, né. Como por exemplo aqui em cima, um pouco também aqui na asa, que eu achei interessante ter feito aquele, um pouco mais aqui do lado. Enfim, você vai fazendo esse ajuste aí do jeito que você realmente acredita ser importante aí, né, para a sua arte. Com os efeitos prontos, galera, a gente pode partir então para a etapa de finalização do arquivo. Aqui eu gostaria de estar fazendo alguns ajustes bem específicos nas luzes, nas sombras, texturas, nitidez, mas primeiro que também nos nossos brilhos da imagem. Então iluminando um pouco mais as áreas de luzes, mantendo então a informação das áreas de sombras, e tudo isso fica muito mais brilhante, né, fica muito mais fantasia, o que eu acho que acrescenta bastante na nossa arte. Como que a gente pode fazer esse efeito? Vai ser através do Glow. O Glow a gente pode criar a primeira layer com Ctrl, Shift, Alt e no teclado, onde eu junto então todas as layers anteriores e uma layer única, né, e aqui a gente vai estar escurecendo então basicamente todas as áreas de meios tons e também um pouco mais das áreas de sombras, né. Então abrindo o Levels com Ctrl, Command e mais L, eu posso estar baixando aqui os meus meios tons, baixando também um pouco mais os meus shadows, e iluminando por fim então um pouco mais aqui os meus highlights. Feito isso, nós temos então alguma informação bem específica aqui na fotografia, né, onde eu posso estar confirmando agora o meu Levels e mudando agora o Blend Mode dessa layer para Screen. Nós temos então todo efeito de iluminação que funciona somente nas áreas de luzes. A gente pode estar melhorando também esse efeito, né, colocando talvez um Gaussian Blur, então vou estar testando aqui, ó, Filter, Blur, Gaussian Blur, e a gente determina o quanto que você quer de Glow, o quanto que você quer dessa expansão da luz, né, através aqui do seu Radius. Quando eu coloco o valor um pouco mais alto, nós temos então efeito muito fantasia, acaba perdendo um pouquinho das texturas, né, mas um efeito bem interessante porque ele acaba também invadindo as luzes, invadindo as cores luzes, nos seus personagens, nos seus elementos, então com certeza é um efeito aqui bem interessante para a gente fazer na finalização do arquivo. Vou colocar aqui um valor um pouco mais baixo, tá, 6,4, posso dar ok, a gente observa o antes e o depois, então trabalhamos um pouco mais o brilho da fotografia, ficou bem bonito isso daqui, e posso trabalhar até mesmo também a opacidade dessa layer, caso ficou muito forte e agrediu muitas luzes, né, então coloco 70%, 60%, eu acho que ficou ainda melhor. Continuando então para a gente trabalhar agora a nitidez, as luzes e sombras, nós podemos estar utilizando então o Camera Hall Filter, para isso eu junto tudo novamente, né, com o Ctrl Shift Alt e no teclado, posso até mesmo aqui converter essa layer para Smart Object, para que a gente tenha então a opção do Camera Hall Filter e qualquer outro efeito, né, que a gente adiciona nessa layer, aqui salva dentro dela, e a gente vê então em Filter, Camera Hall Filter. Aqui galera, eu sempre falo para a gente fazer ajustes bem simples, bem suaves, porque nós já trabalhamos, né, na grande maioria das vezes aí, de uma forma super localizada, de uma forma super detalhada, né, dentro do Photoshop, então aqui o Camera Hall, como nós vamos fazer ajustes mais globalizados na fotografia, portanto, utilizo ele de uma forma um pouco mais simples, tá, aqui eu vou querer colocar um pouco mais de clarity, que eu acho que vai dar um aspecto legal na nitidez, trabalhar um pouco mais o contraste, um pouco menos os highlights, um pouco mais os meus shadows. As cores, caso a gente queira definir aqui, é um pouco mais quente, um pouco mais verde, ou magenta, né, eu acho que nenhum dos dois, mais ou menos, mais um aqui no magenta, somente mais um aqui no magenta, e eu acho que tá ok, não preciso fazer mais nenhum tipo de ajuste aqui, posso dar o ok no Camera Hall Filter, vamos observar o antes e depois desses dois efeitos, antes, e aqui com eles nós temos então uma imagem muito mais viva, né, muito mais presente, e por fim eu gostaria de estar aplicando também um pouco mais de profundidade na arte, através de elementos, colocando então um pouco mais de penas flutuando, voando aí, como se tivesse tido uma ação realmente, né, como se essa águia ela estivesse voando e acabou realmente de parar no braço do meu personagem, eu acho que se eu colocar algumas penas voando aqui, flutuando, ficaria bem interessante, acrescentaria bastante na nossa arte, e seria muito fácil também. Pra gente fazer isso, eu vou ajuntar tudo de novo, então Ctrl Shift Alt E no teclado, vamos pegar aqui a ferramenta de seleção mesmo, qualquer uma ferramenta que você utiliza vai dar certo, e a gente vai selecionar somente aqui uma das penas, mais ou menos assim, qual que é o formato da pena, não tem a mínima ideia, né, então a gente vai estar criando exatamente o formato que a gente deseja, faço aqui mais ou menos essa seleção, crio uma máscara pra ele deletar tudo, aplico a máscara então pra que ela some, e a gente tenha somente aqui a pena selecionada nessa layer. Agora a gente pode estar duplicando aqui essa primeira pena, onde eu vou manter essa layer 20 aqui como basicamente um backup, e vamos estar trabalhando então essas outras, essas outras cópias que a gente for criando, né, de uma forma que faça então a mais profundidade na nossa arte. Então, eu aumentei bastante, vou utilizar aqui também o Smooth Tool pra que a gente consiga gerar um pouco mais de movimento, né, ela gera também um certo desfoque, porque ela não ficou numa qualidade muito boa, e abriu meu Levels, Ctrl Command mais L, pra estar gerando um pouco mais de volume, então eu escureço aqui nos meios tons, mais ou menos assim, ó, essa daqui vai ser o primeiro plano, então deixo ela bastante escura, coloco ela mais ou menos aqui assim, duplico, posso inverter, rotacionar na horizontal, pra que a área de luz fique sempre virada então para o meu céu, coloco mais ou menos aqui, ó, seria até mesmo mais difícil legal, né, pra gente esconder também os pés. Aqui ficaria muito na cara, né, que eu utilizei esse elemento somente pra isso, então, se eu faço um pouquinho somente em um pé, ou somente um pouco no canto, aí já é um pouco mais aceitável. Aqui eu vou colocar até fora mesmo do pé, porque a gente já resolveu esse problema, né, então mais ou menos aqui no cantinho, duplico de novo, e eu vou estar espalhando agora ela basicamente aqui no meu cenário. Nunca coloque, ó, na mesma direção assim, porque vai gerar um pouco de desconforto, como eu disse, a natureza ela é completamente imperfeita, né, então, quanto mais essa imperfeição a gente conseguir estar criando na nossa arte, ainda melhor, né, pra que a gente tenha um resultado também mais realista. Eu acho que aqui a gente já consegue resolver, ó, já criou muito mais movimento, né, talvez mais uma, mais pequenininha, desse outro lado aqui, pra gente ter também um pouco mais de peso dividido. Então, eu tenho um certo número de penas aqui, que tenha também um certo número parecido do outro lado, pra gente ter esse peso aí da arte bem dividido. Finalizando isso daí, a gente pode agrupar todas as penas, coloca aqui, pena, e a gente então finaliza, finalmente, nossa arte, né, galera? E esse então, galera, é o resultado da nossa manipulação. Eu gostaria muito que você estivesse comparando junto com o seu e deixando aqui nos comentários, se você conseguiu chegar em um resultado também interessante, se você até mesmo conseguiu acrescentar alguma história aqui nessa arte, né, então, deixa nos comentários, ficaria muito feliz por isso, mas algo muito importante da gente estar reparando nessa manipulação é que nós utilizamos somente uma imagem que foi o nosso personagem principal, os nossos brushes e também aqui os ajustes do próprio Photoshop. Não precisamos utilizar nenhuma imagem externa, né, da internet e é possível que a gente crie manipulações super criativas, utilizando somente, então, o nosso conhecimento técnico aqui das ferramentas. Então, se você deseja aprender conceitos muito mais avançados de edição e manipulação de imagens, conheça os meus cursos em rafaelrussano.com, onde você encontra então toda a minha galeria, pode escolher o melhor para a sua carreira do básico até o mais avançado e eu tenho certeza que você será muito feliz e se tornará também um grande profissional como muitos, galera, já se tornaram. Mas é isso, então, eu agradeço muito pela sua participação, espero muito que você tenha gostado e a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.